Ah, mas olha a história que tá chegando agora! Gostei, vem pra mim por favor, olha que beleza! Que coisa boa! Pode pôr a imagem deles aqui frisada, por favor? Esses bandidos, gente amiga, esses bandidos eles queriam auxílio emergencial. É, por quê? Tiveram de entrar em quarentena e não conseguiram, não tinham mais dinheiro. Aliás, é claro que bandido não entra em quarentena, eles sempre querem mais e mais, não respeitam absolutamente nada. Não é que eles fazem o cadastro pra receber os 600 reais e a polícia descobre quem são eles e prende 90? Acompanhem comigo! Em meio à pandemia, a Polícia Civil do Paraná foi de casa em casa para prender foragidos da Justiça. E os endereços foram eles mesmos que indicaram. Os criminosos foram descobertos depois de se cadastrarem para receber o auxílio emergencial do governo. Nós recebemos uma lista da Controladoria Geral da União e nós estamos realizando ainda um trabalho de checagem, porque muitos mandados não estão mais em vigor. Então, quando nós comprovamos que o mandado está vigente, isso acaba por ensejar a ação policial voltada a dar cumprimento à ordem de prisão. Os criminosos, muitos acusados de crimes violentos, acessaram o site disponibilizado pelo governo federal, fizeram o cadastro e muitos foram aprovados, receberam o benefício. Agora, a polícia quer saber se eles realmente se enquadravam nas regras ou se cometeram outros crimes. Com a lista entregue pela Controladoria Geral da União em mãos, os policiais civis localizaram até o momento 92 foragidos. Em Maringá, nove pessoas foram detidas e a expectativa é que sejam localizadas 15 no total, entre elas assaltantes e homicidas. Em Londrina e região, foram expedidos 32 mandados para pessoas envolvidas em vários tipos de crimes. Já na região oeste do estado, foram 16 mandados, principalmente na fronteira. Destes, seis já foram localizados. Se os indivíduos praticaram fraude para a obtenção do benefício, praticaram um novo crime, que é crime de estelionato contra o poder público, e assim irão, obviamente, responder por mais uma infração penal.